Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos falar sobre o Wasp e sobre os 36 anos do seu álbum de estreia. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, vou pedir pra você se inscrever. E se você já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Wasp, banda de heavy metal californiana, formada em 1982 pelo famoso Black Lawless. O Black Lawless formou o Wasp em 82 e lançou o single Animal Fuck Like a Beast. Uma música que, por conta da sua letra, causou uma controvérsia muito grande. Aliás, o próprio nome Wasp, ele já era motivo de polêmica lá nos Estados Unidos, porque pela tradução eles entendiam que o Wasp seria branco, anglo-saxão e protestante. Isso aí já causava uma polêmica muito grande. Mas aí a própria banda desmistificou isso, falando que na verdade o Wasp significava nós somos pervertidos sexuais. Aí isso amenizou um pouco as coisas. Bom, aí o que acontece? Eles lançaram aí esse single do Animal Fuck Like a Beast, conseguiram um contrato, chamaram a atenção, conseguiram um contrato com a Capitol Records em 83 e aí em 84 eles lançaram o alto intitulado. Porém, a música Animal Fuck Like a Beast, ela foi, por imposição da Capitol, ela foi limada do set do álbum. Esse replay aí que conta com 38 minutos aproximadamente, ele ganhou uma reedição em 1998, aí a música foi inclusa, assim como um cover também da Paint in Black do Rolling Stones. Outro detalhe interessante desse álbum é que o single I Wanna Be Somebody, ele vinha como sendo o nome do álbum na versão em cassete, vinha em negrito, mas o álbum ali é popularmente conhecido como Wasp. Inclusive, essa música aí, Wanna Be Somebody, ela entrou na lista do canal VH1, no número 84 das 100 melhores músicas de hard rock de todos os tempos. Falando em singles, né? Esse álbum aí ele produziu quatro singles, que inclusive são tocados aí nos shows até hoje, que são as músicas School Daisy, Love Machine, I Wanna Be Somebody e Sleep In The Fire. Na versão original, o disco conta com 10 faixas, e dessas 10 faixas, o Black Lawless, ele escreveu todas sozinho, com exceção das faixas Tormentor e The Flame, o resto o cara fez tudo sozinho. O Wasp nunca foi uma banda que vendeu muito, estima-se aí que desde o início da sua carreira, eles venderam um pouco mais de 12 milhões de cópias de todos os álbuns. E esse álbum aí, somente na reedição de 98, ele conseguiu chegar a disco de ouro nos Estados Unidos. Vale destacar também que o Black Lawless, em entrevistas recentes, ele declarou que ele jamais vai tocar novamente a música Animal Fuck Like A Beast, por conta das suas crenças religiosas. E aí só pra gente fechar, uma última informação aí pros fãs e keys, é que o Bob Kulick, ele chegou, ele consta como um integrante oficial do Wasp, de 91 a 95, ele chegou a fazer alguns shows, ele gravou dois álbuns com a banda. Bom galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora, deixa o seu comentário dizendo o que você acha do Wasp, o que você acha do álbum de estreia do Wasp. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui.